E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniele trazendo mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Galera, estou de volta, dessa vez trazendo um vídeo de Nioh, um pouquinho diferente porque ele deve ter muita pergunta. Galera, querendo saber como que tá sendo minha experiência jogando esse game e eu resolvi falar pra vocês um pouquinho do que eu estou achando até o momento. Nioh, não, não, não. Baseado nas minhas 25 horas mais ou menos jogadas de Nioh, a minha opinião a respeito, primeiro vamos falar da jogabilidade. Eu já fui nesse jogo assim com medo, sinceramente, porque muita gente falou que era muito difícil, muito difícil. Quando eu falava em jogar Nioh, todo mundo, ixi, ixi, coitada dessa daí. E assim, eu fui preparada, falei, cara, o jogo é muito difícil, todo mundo falava, é muito mais difícil do que Dark Souls, muito mais difícil do que Bloodborne, porque eu amo Bloodborne e a galera falava, ixi, isso daí não chega nem aos pés do Nioh, é muito mais difícil. Então assim, eu já tava preparada psicologicamente, eu já tava preparada porque ia vir. Quando eu peguei o jogo, eu me surpreendi. Por quê? Eu não esperava ter um jogo tão fluido, eu não esperava ter um jogo tão leve como é o Nioh. Você não é lento, os movimentos, esquiva, os movimentos da espada, os movimentos de tudo, tudo que você vai fazer é muito rápido. E eu fiquei assim, sabe, encabulada. Na primeira vez que eu peguei, eu falei, porque eu já achava Bloodborne rápido e Nioh é muito mais rápido. E eu fiquei assim, gente, como assim? E foi difícil no começo eu me adaptar a isso, porque tem a questão do pulso do Ki, que você consegue ser mais rápido ainda. Então você tem recurso pra isso, né? Se eu conseguir dominar o meu Ki, que é o meu vigor, eu consigo fazer movimentos mais rápidos, derrotar o inimigo mais rápido, sem que o meu vigor, ou seja, o meu Ki, acabe rápido, né? O inimigo fica zerado. E isso eu achei impressionante, eu falei, eu preciso dominar isso, eu ainda tô apanhando ainda, mas eu vou pegar isso. Eu tô tentando pegar, porque realmente é muito útil no jogo e é muito preciso. A questão de dar ataque crítico é muito bacana, é muito fácil. Quem vem de Bloodborne sabe o quanto é difícil dar um Pearl na vida. Eu sei muito bem como é que é difícil. Gente, é que eu consigo dar Pearl com muita facilidade. Eu consigo dar um ataque crítico com muita facilidade. É bem tranquilo isso. Tem a questão do Ki, você consegue ver o Ki do inimigo. Eu sei, eu sei quando ele está sem vigor. E quando ele está sem vigor, ele não consegue fazer nada, ele fica stunado. Que nem eu, por isso que é importante aprender o pulso de Ki pra não ficar stunado, né? O que acontece sempre, eu fico stunado e o inimigo me finaliza, mas tudo bem. E a gente consegue ver quando ele está sem Ki. Então eu vou lá, aproveito o meu sarrafo nele e é mara. Porque quando ele está sem Ki, você dá um ataque forte nele, que ele fica stunado e você consegue dar um visceral mara. Maravilhoso. Isso é muito bom. Cara, é muito bom, muito bom, muito bom. A questão das armas. Eu fiquei impressionada com a quantidade de armas que tem. A quantidade de habilidades que você pode desbloquear cada arma. Gente, cada arma tem katana. Tem uma tal de kuzi... 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 Kuzarigama. Kuzarigama. Isso, Kuzarigama. Que eu nunca usei, mas que é muito boa. Tem a katana, eu estou usando a katana. Tem o machado. O machado é um pouco mais lento, teria que evoluir mais minha energia para me ter um vigor mais bacana para usar ele. Então, eu estou focada na katana porque é mais simples. Tem espada dupla. Gente, e tem cada... Cada arma tem a sua árvore de habilidade própria. Tem como você definir tudo. O que eu vou fazer. Gente, eu fiquei assim... Como assim? Como assim? Aí, de início, eu já tinha duas armas. Entendeu? De início, eu já tinha duas armas de curto alcance, que é o machado da katana. Aí, já tinha as armas de longo alcance, que era o arco e eu peguei a arma de fogo também. É o que eu nunca imaginei que ia ter arma de fogo e flecha nesse jogo. Eu falei... Tô besta. E assim, de início, você já tem isso tudo. E você tem mais. Você tem um espírito que te ajuda. Gente, o espírito é altamente apelão. Altamente apelão. Você pode escolher um... É tipo um mascote que vai te ajudar em momentos difíceis. Por exemplo, é igual a fúria do Kratos. Ah, tô no perrengue. Vou usar uma fúria aqui. Eu ativo o guardião, que vai me dar um poder além da conta. Um poder, sabe? Top síssimo da galáxia. O meu é de fogo. E no decorrer do jogo, eu consigo pegar mais os guardiões com vários outros tipos de poder, com várias outras habilidades. Terra, não sei o quê. Vento, relâmpago e um monte de coisa. E eu falei, gente, mas como assim? Tem magia. E eu nunca fui muito fã de usar magia, mas nesse jogo eu tô amando já usar magia dele. Sabe? E aí, tem como você usar habilidade ninja. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, como assim? Tem tudo isso? Isso assim, de cara, no início do jogo, né? Eu me deparei com esse tanto de coisa. E tem a questão das posturas. Ah, eu posso fazer postura baixa? Eu posso fazer postura alta? Eu falei, meu Deus, eu não vou... Não, para, 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 para. Eu não aguento mais. Eu não vou pegar isso tudo, não. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Para, 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 para. Vamos com calma. Aí eu fui só para a katana. Só katana, usei o arco algumas vezes e tal. Tive uma certa dificuldade no início. O postuki, que até hoje é um mistério para mim. E a questão de dropar elixir, que é o frasco de sangue. E não tinha no início do jogo, não tem como você comprar. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou para o boss com dois frascos, gente? Aí depois comecei a farmar, farmar, farmar. Eu consegui... Gente, todo mob que você mata, ele te dá uma arma, ele te dá... É muito fácil de farmar as coisas nesse jogo. E aí eu consegui desbloquear as habilidades... É, fui conseguindo desbloquear as habilidades da magia, né? E eu comecei a usar... Cara, eu com o mato, bicho, eu nem encosto nele. Eu nem encosto. Eu tô aqui, tá, distância. Joga o bichinho, pronto, matou. Acabou. Tem mapa. Né? Você sabe onde você tá, você sabe o que você tá fazendo. Qual o seu objetivo. E assim, eu nunca imaginei. Eu pensei que eu ia ficar totalmente rodada no jogo, né? Como em Bloodborne. E eu falei, cara, tem até mapa. Tem até mapa. A moeda do jogo, né? Você consegue a Anurita, que eu aprendi carosamente de marmita, pra ficar mais fácil. E aí, os pontos de habilidade eu consigo muito fácil. Eu consigo matando bichos. Põe a habilidade pra desbloquear a habilidade das minhas armas, das minhas magias. Eu consigo muito... É muito fácil. É só matar. Só matar. Entendeu? Você consegue. Quando você vê, você tá com um monte de pontos de habilidade já. Então, assim, não tem dificuldade. Assim. E, tipo, o jogo pode ser muito difícil. Pode ser. Eu posso até queimar minha língua mais na frente. Porque eu tô muito nisso. Mas, cara. Gente, sério mesmo. O jogo pode ser difícil. O jogo é difícil. Mas, o que o jogo te dá de recurso, ele te dá assim, ó. Cara, tu tem um monte de habilidade pra tu usar. Quatro armas. Tu tem um monte de habilidade nas armas. Tu tem uma árvore inteira de magia pra tu usar. Pega. Se tu pegar todos os macetes do jogo de magia, de habilidade, de tudo que tu quiser. Cara, o jogo se torna muito fácil. Muito fácil. Mas, o jogo também não é tão fácil. Mais ou menos. Mas, ele se torna divertido. Isso que é interessante. Por quê? Você tem... Por exemplo, eu senti dificuldade nos boys. Nossa, eu senti dificuldade demais. Então, os boys muito rápido. E, enfim. Então, os boys que eu vou te contar, viu? E aí, eu falei, preciso farmar. Preciso pôr meu personagem. Preciso conseguir um talismo melhor. Preciso conseguir uma magia tal. Fui lá atrás correr. Consegui. Senti evolução. Consegui matar o boys. Então, esse é bacana. Você percebe uma falha. Você percebe uma coisa ali. Eu falei... Então, você vai lá e consegue. Você sente que você conseguiu evoluir. E isso é muito gratificante. Quando você consegue melhorar. Para você ver resultado. Nossa, é muito bacana. É tudo muito bem explicado. Para tu ter um tutorial. Tem o dojo. Que te ensina. Que te treina. Tem o ferreiro. Que... Meu Deus. Minha cabeça explodiu. Quando eu fui no ferreiro. Lá tem como você desmontar a arma. Tem como você forjar uma arma nova. Tem como você reforjar uma arma. Tem como você fazer uma fusão espiritual. Que eu consigo melhorar uma arma que eu já tenho. Deixar mais um, mais dois. Mas enfim. Tem a casa do chá. Que vem de outras coisas lá. Tem como você fazer PVP. São coisas que eu vi mais ou menos. Que eu não tenho um anjo ainda. Porque minha cabeça está para explodir com tanta coisa. E tem o santuário. Isso é muito parecido com o Blackboard. Tem o santuário. Tipo, as áreas são enormes. Tem muita coisa que você fazer nas áreas. Mas tipo, uma área tem três santuários. Então, é bem tranquilo nessa parte. E assim, gente. Questão de jogabilidade. É muito liso. É muito fluido. É muito tudo. Dá gosto de jogar. Dá gosto. Quando você quer farmar. Por exemplo. Eu queria farmar um set topcíssimo. Que é o que eu posso ter no momento. Com tudo que eu tenho desbloqueado. Que eu ganhei do acidente. Gente, eu dispus. Eu falei assim. Vou farmar o meu set. Me falaram na live. Tudo que eu estou aprendendo é na live. Tudo que eu aprendi é jogando. E as dicas que a galera dá na live. Eu tirei uma hora do meu tempo. Acho que não foi nenhuma hora. Eu consegui farmar. Tipo, matava o cara. Eu consigo ver com que equipamento que ele está. Que arma que ele está usando. Então, eu sei se eu vou conseguir farmar alguma coisa dele. Dropar alguma coisa dele ou não. Então, é muito simples. Eu não foi nenhuma hora. Eu consegui meu set completo. Não é uma coisa tipo que eu fico três semanas tentando farmar uma gema no Blackboard. Não consigo. Por eu já estar tão preparada. Eu não senti lá essas dificuldades. Entendeu? Eu senti dificuldade no boys. Em certos boys. Por exemplo, aquele boys de água lá. Que eu não sei o nome. O Mibuzu. Buzu. Sei lá. O Buzu. É aquele lá. E a Vampira. Porque ela é muito rápida. Mas não fiquei enrolada. Tipo, uma semana no boys. E assim, ainda tem muita coisa que pode ser desbloqueada. Tem outros talismãs que vai tornar o jogo muito mais tranquilo. A única coisa que eu tenho pra reclamar, gente. A única coisa que eu tenho pra reclamar é o seguinte. Eu não consigo viajar de santuário pra santuário. Por exemplo, uma hora tem três santuários. Eu não consigo entrar no santuário. Viajar pro outro santuário ali. Eu não consigo. Por favor. Se tiver como, me avisa. Pelo amor de Deus. O que eu sei? A gente saiba não tem como. E outra coisa. Outro ponto que eu achei negativo. É não poder sair de uma missão até finalizá-la. Sem ter a penalidade. Quando voltar, tá tudo zerado. Tudo do começo de novo. O que aconteceu comigo? Eu matei o boys. Em uma determinada área. Que era a missão principal. E o boys não era o que dava final à missão. Tinha mais coisas pra ser feito naquela missão. Eu peguei. Matei o boys. Abri. Fui pra altar. Acendi outro santuário. Beleza. E saí da missão. Fui fazer uma missão secundária. Quando eu voltei. Tava tudo do início de novo. Tava o boys lá. Vivinho da Silva. Tava tudo do mesmo jeito. Como se eu nunca tivesse pisado o pé lá. E isso me deixou indignada. Porque eu tive que matar de novo. Infame ruim do boys. Mas tirando isso. Tudo bem. Gente. Tudo aqui nesse jogo é uma evolução pra mim. Quem tá vindo de Bloodborne lá. Não tem nem metade disso. Assim. Pra mim. Cara. Eu me senti. Meu Deus. Eu tô me sentindo muito evoluída. Porque tem muita coisa. Tem muita, muita, muita coisa. E eu tô muito feliz de jogar nesse jogo. Eu tô com vontade de fazer várias e várias coisas. Tô com vontade de zerar. Tô com vontade de pegar um DLC. Tô com vontade de fazer mais coisas. Porque depois. Dizem que depois que zera. Você tem novos desafios. Novas coisas pra você fazer. E eu tô muito feliz. Pra fazer essas coisas. Então assim. De jogabilidade. Eu estou amando. Só tem esses dois pontos negativos. Mas tudo bem. A gente supera. A gente acostuma. O gráfico desse jogo é maravilhoso. Nunca vi nenhum bug. Nunca vi nada assim. Nossa. Oh. Que coisa horrorosa. Maravilhoso. O cenário é maravilhoso. É tudo muito bem feito. Eu acho tudo muito bem detalhado. Sabe? Eu não tenho o que reclamar. Eu estou amando. Amando. O cenário é incrível. Os bichos são medonhos, horrorosos. Mas são muito bem feitos. Os boys são muito bem feitos, galera. A movimentação não é tão... Não é tão... Variado assim. Né? Que eu notei que é menos variado que a Bloodborne. Não sei se não me enganar nada. Até então. Os boys que eu vi são difíceis são. Mas não é tão variado. Esse jogo é lindo de se ver. Galera. A história. Eu sou meia desligada. Eu não fui nesse jogo assim. Faz assim. Oh. Vamos aproveitar a história. Não. Eu fui pra jogar. Eu fui pra apanhar mesmo. Eu fui pra matar bicho. Mata fera. E pronto. Acabou. Então eu não tô lá ligada na história. Né? Mas é uma temática de samurai. Eu tô no Japão. Nos anos 1600. Então é toda uma coisa. Né? Samurai. Uma coisa que eu não tava muito acostumada. E eu acho incrível essa história. Tem espíritos guardiões. Eu tô tentando salvar um doidinho aí. Um espírito. Um espírito que me salvou desde quando eu era criança. E eu enfrento um monte de bicho que invadiram um tal lugar. E enfim. E tem um cara lá que fica me atrapalhando o tempo todo. A história é bem interessante. É bem explicada. Tá? Quando você tá passando nos menus. Quando você vai pra uma área. Ela te explica direitinho. O que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Tá acontecendo isso? E se você vai fazer isso? Então é muito bem explicado. Nos itens. Na descrição dos itens. Também tem muita coisa. Que nem Bloodborne. Mas lá Bloodborne é mauzinho. A questão do Home to Play. Gente. Eu estou optando. Quem não tá me acompanhando. Eu estou optando por jogar solo. Pelo menos a primeira vez. Até zerar. Espero que eu consiga. E aí. Eu não tenho muito o que falar. Sobre o Coop. Mas o que eu já vi. Eu vi item. Que tem como você dar uma vidinha pros seus amigos. Eu não sei quantas pessoas que podem jogar comigo. Não sei. Duas. Duas ou três. Que nem Bloodborne. Não sei. Ou mais. Não sei. Tem um item específico. Que nem o Bloodborne. Tem um item específico. Você tem que consumir. O item que eu nunca consumi. É um tal de Copo Chogo. E aí. Você consegue chamar o coleguinha. Você tem que ter. Você tem que utilizar esse item. Pra você conseguir chamar o colega. Pra jogar com você. E. E é só. Eu não sei como é que. E lá dentro do santuário. Pelo que eu vi. É lá dentro do santuário. Porque quando eu entro no santuário. Eu falo assim. Chamar o visitante. Então eu acho que você tem que usar o item. Ir lá no negocinho lá. E chamar o visitante. Eu não sei quantas pessoas que é. Pra chamar mesmo. Coloca nos comentários. Por favor. Que isso. Então eu não tenho muito o que falar do Multiplay. Mas eu acho incrível que tenha. Porque eu estou morrendo. De vontade. De zerar esse jogo logo. E chamar todo mundo. Gente. Vem. Vem. Vamos lá pra bicho. Porque eu acredito que vai ter mais coisa. Depois que zerar. Porque já me falaram. Já me falaram. Como é que é. Que se prepara. Que depois que zerar o negócio vai pegar. E eu estou. Eu estou muito animada. Para poder jogar co-op. Eu acho que é muito bem aproveitado. Ter. O co-op. Sabe. Ter o PVP. Também. Falando como um todo. O jogo é incrível. Me surpreendeu demais. Eu nunca imaginei. Que eu ia gostar de um jogo que nem esse. Eu quero sempre mais. Eu quero fazer mais coisas. Eu quero conseguir um set tal. Eu quero. Opa tal. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Eu quero aprender a magia tal. Eu quero aprender como é que usa isso. Eu quero aprender. Sabe. Eu estou com fome do jogo. Eu estou com fome do jogo. Isso que é o bacana. Isso bacana. O jogo pode ser difícil. Sim. O jogo pode se tornar mais difícil. Depois que zerar. Sim. Mas o jogo te dá inúmeras coisas. Você não vai jogar esse jogo pensando. Ai meu Deus. Não tem nada de jogar difícil. Não. O jogo tem inúmeras coisas. Se você aprender detalhe por detalhe. Se você aprender a usar tudo o que o jogo te dá. O jogo se torna divertido. Você não fica só na sofrência. Porque o jogo só que você sofre. Não é divertido. E eu não estou até se divertindo. Então gente. Essa é a minha opinião. Do jogo. Resumo. Até o momento que eu estou jogando. Eu sei que muita coisa pode mudar. Depois que eu zerar o jogo. E se tudo der certo. Se vocês quiserem. Eu trago aqui. Minha opinião completa. Do que eu achei do jogo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Não esquece. Se você não é inscrito. Inscreva-se aí. E deixa a sua opinião aí. Vamos debater sobre o jogo. Dicas. Sobre armas. Sobre... Sobre magia. Sobre... Tá liberado. Fala o que quiser aí. Talvez eu fale uma coisa aqui. Reclamei de alguma coisa. Mas que tem solução. Então diga aí nos comentários. Diga. Me diga. Porque assim. Eu sou... Eu sou muito novata no jogo ainda. Galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra você. Te beijo na próxima. E tchau. Tchau.